Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero saudar aqui também os nossos colaboradores da nossa Casa de Trabalhos, cumprimentando também a imprensa, cumprimentando a nossa audiência da galeria, cumprimento também os nossos telespectadores da TV Alice e principalmente os nossos assistentes ali do sul do Estado do Espírito Santo, a TV Assembleia chegando nos mais diversos rincões do Estado do Espírito Santo e é uma alegria nós podermos trazer aqui uma palavra que eu quero falar nesse momento com orgulho, com satisfação do meu saudoso, porém hoje bastante atuante, na minha época ainda era CAA, Colégio Agrícola de Alegre, que depois foi transformado em Eafa, Escola Agrotécnica Federal de Alegre. Eu fui aluno dessa escola, tive o privilégio depois de fazer o curso superior fora, retornar como professor daquela casa e hoje está podendo fazer uma repercussão importante do nosso Estado, uma matéria veiculada no domingo agora, dia 13, que eu gostaria inclusive que a imprensa, que a câmera pudesse dar um take mais perto aqui, mostrando essa reportagem, uma página inteira, mostrando lá hoje o nosso campus IFES de Alegre, muito obrigado, da importância do que está sendo feito ali, exatamente na formação de cães labradores treinados no nosso campo de formação de treinadores e também instrutores para atender os deficientes visuais. E a gente fica feliz porque a Escola Agrotécnica Federal de Alegre, agora o campus IFES Alegre, está tendo um destaque a nível nacional, honrando e dignificando o Estado do Espírito Santo, mostrando que nesse Estado nós temos gente competente, gente capaz e que esse Estado e que os municípios do interior deste Estado, como o município de Alegre, numa escola cinquentenária, é muito gratificante mostrar que tem competência e que tem qualidade e que tem trabalho para atender o Brasil inteiro. Então nós queremos destacar tanto o treinamento dos cães ali, labradores, para atender os deficientes visuais, como também nós estamos investindo ali em treinadores, em técnicos treinadores desses cães. Então é muito importante o que está acontecendo ali, uma estrutura maravilhosa, uma estrutura linda, um trabalho lindo que está sendo feito. E aí eu gostaria, daqui dessa tribuna e também nós vamos oficiar para podermos mandar uma menção de louvor para aquela entidade de ensino, principalmente nas pessoas da sua diretora, a diretora Valdete, que é uma grande amiga, competente à frente daquela escola, e também a um outro amigo, colega meu de profissão, o professor Carlos Humberto Sanson Moulin, chamado de Nininho, carinhosamente por todos nós ali, que está coordenando esse projeto de maneira muito competente, de maneira muito bacana, muito digna, dignificando a cada um de nós que participamos ali dessa brilhante escola. Então é muito bom podermos estar aqui na tribuna e no meio de crise como nós estamos vivendo, quando a palavra crise é a palavra que a gente mais ouve, que mais fala, a gente poder vir trazer um retrato bom, trazer uma faceta boa da nossa antiga Escola Agrotécnica Federal, do nosso antigo Colégio Agrícola, hoje se destacando nacionalmente, tendo essa contribuição tão importante para o nosso Brasil, e eu, como filho daquela casa de ensinos, como aluno dali, professor daquela casa, tenho alegria, tenho prazer em chegar aqui dessa tribuna e dizer que a minha casa, dizer que o meu habitat natural é digno de menção, de honra e de louvor, não somente no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Viva a nossa AFA, viva o nosso IFES Campo Alegre. Obrigado, senhor presidente.